bom dia pessoal hoje é um dia muito especial é a nossa primeira viagem com o cascudo nessa configuração né olha só a gente está aqui em vacaria no norte do rio grande do sul e a gente veio aqui num evento interessante no curso de agrofloresta depois eu vou falar mais sobre isso depois a gente fala mais e agora é a hora do almoço o Rafinha e a Thaís acabaram de ir lá buscar isso aqui ó a gente foi lá na horta dele escolhemos cenoura direto do chão né não pegamos numa feira a gente foi lá na hortinha e pegamos né salsinha e alface americana aquele croque croque e a gente tá aqui ó vai ter macarrão com molho de tomate milho saladinha do Rafinha cadê oi filho oi Carol oi ó gente a gente pegou uma salada lá de uma horta que a gente tá aqui ó a gente tá em um tipo de câmbio e a galinha que a gente fez uma gelatina a gelatina a gente não filmou é verdade e olha eu botei aqui ó por isso que eles estão olhando isso aí ó eu botei eu baixei um pendrive aqui a internet é ruim eu peguei um pendrivezinho botei a pepe olha ali que beleza agora a hora do almoço que você está aqui vendo desenho mas eu não gosto muito esse pegamos mais um ouvinte e sim né aqui em casa é todo mundo se alimenta de de ovo quase dioriamente ó ó e esse já pegaram ó tem que usar o que a gente tem ó ó pegadorzinho conchinha ó ó tem que aproveitar e vamos agradecer a Deus então a mesa a porta é a porta é da diva de Deus é vida nova para os filhos seus aleluia aleluia obrigado pela comida amém e aí terminamos o almoço e tá cheio de visita a casa nós temos nossos atos ó depois vamos ter que pagar Prontinho, faz um joinha pra mamãe Prontinho, faz um joinha pra mamãe Prontinho, faz um joinha 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 Eu tinha certeza que ele era o primeiro a pegar pra fazer. O filho não é longe, né? O filho cai muito longe, né? Eu falei que ela tá se divertindo. Tá se divertindo de novo. Pronto. Então tá aí o banho, nosso primeiro banho do cacho crudo. Tá no verão mínimo. Verão mínimo e tá bem bom. Tchau. 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 materializado, né? E assim eles conseguem fazer com o material daqui e fica lindo, lindo e bom, né? Fica tudo muito bom. Nossa, é maravilhoso. Eu vou mostrar melhor amanhã quando amanhecer, eu vou dar um giro aqui para mostrar de dia, né? E agora à noite, daí tá... Ah, tem uma fogueira, né? Tem uma fogueira, um fogo de chão e na cozinha deles, que é aqui, cada cômodo é uma construção, é tudo separado em módulos. Ah, eles têm funções, né? Então tem os dormitórios, tem os banheiros, que é banheiro seco, bem legal e tem a cozinha. A cozinha é especial demais, é um hexágono. Cozinha é forma hexagonal, muito legal, com fogão no meio. Fogão, a lenha no centro, bem linda. E tá saindo agora um feijão com macarrão. Uma sopa de feijão com macarrão é uma coisa ali, aqui é todo mundo vegetariano. É isso. E aí tá saindo a gente, tinha um quentão ali também. Ah, e nós chamamos de cascudo, né? A gente tá no cascudo, não sei se tu contou aí, pessoal. Ah, não, não, essa é a continuação do vídeo. Ah, tá. Da viagem. E tá, o cascudo tá se suportando super bem. A gente tomou banho pela primeira vez. Sim, tá ótimo. Tomamos banho, é? Primeiro banho no cascudo. Fizemos bolo, fizemos o nosso almoço, café, fizemos pipoca, tá bem legal. As crianças acabaram de ver um filme lá, né? A Carolina dormiu. Estamos usando o aquecedor que a gente pegou de hada. O aquecedor a diesel é um espetáculo. Muito bom. Tá bom, vamos lá. Nossa, cheguei bem na hora pra pegar o... Olha aí. Isso aí é um espetáculo, né? Vamos jantar, então. A Rafinha se mudou pra nossa cama. Ih, tô sem voz. E a Carolina tá acordando aqui, ó. A configuração ficou assim, ó. A gente botou o roxo. Nossa, não vou conseguir falar. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já tem o contato com a terra, vamos com a mão, vem com a mão aqui, assim ó, vai com a mão, beija, vai com a mão, beija, vai Carol, vai Carol, tu também, gente, esse aqui ó, esse aqui ó, Ah, e agora gente, outra coisa importante que agora as unhas gostam bastante é isso aqui né, vocês plantaram ó, pode pegar e tirar bem o ar ao redor da planta, aí puxou, tá, finalizou aqui, puxou mais um pouco, né, e nossa mudinha tá plantada. Carol, 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 Carol. E aí E aí E aí E aqui é uma de foda e assim ó, aqui é uma de foda e aqui é uma de foda, então a cada cifra é dois de meio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Olha o buraco É bom para a galera faz mulheres para lidar com o lucro também, né. Quando eu tacasasse facilmente, também eu vi umas fotos da galera Psychiciano Vou tacar a minha cabeça no chão, tá. Vê que isso aqui protege a minha cabeça. Olha Note Para ver se eu não vou acrescentar um cara não, aqui ó Para ver se é bom esse casketket meu. dá para comer né ele é uma forrageira gente que a gente pode comer então pode comer não me dá um pedacinho o cara dá um pedaço não vai dar um pedaço para ela aqui ó já pegou e ela é cheia de pelinho o fruto não pode ser liso se é liso não é tem uma geomembrana isso e o bidim né que é o gel que o estudo aí é tipo aquela manta do pé assim sabe e aí e aí tem essa mãe de bambu também sabe ele veio com os utensílios é isso é o meu pai saiu no youtube saísse no youtube e aí e aí pessoal esse aqui é o casal que são os proprietários aqui né que apresenta qual é teu nome? Oi meu nome é Bruna eu sou agricultora aqui no Tear eles são muito queridos gente vale a pena conhecê-los e vocês não viram mas a gente andou filmando aí assim umas tomada vai ser um vídeo simples que a gente quis vivenciar bastante né isso eu não peguei muito celular para não perder tempo com filmagem eu queria vivenciar exatamente mas eu acho que o pessoal que o pessoal que assiste o nosso canal é mais para motorhome ninguém é pouca gente que tem a ver com isso com agrofloresta e tal vai ser então tentei falar meio por cima o que a gente fez acho que deu para ver nos vídeos aí que lugar legal que experiência bacana que foi e enfim o lugar aqui é o Tear né Tear permacultura no instagram acha como tear arroba tear ponto permacultura eu vou botar o link para vocês aí e se quiser visitar aqui tem como vocês abrem para visitação tem programa de aprendizes geralmente é um programa de 15 dias né dependendo a demanda do espaço e da pessoa também da época também da época exato aí a gente tem são dormitórios bioconstruídos né onde a pessoa vai ficar e aí as vidas do sítio né colheitas podas bioconstrução vocês estão construindo ainda não tem obra uma obra infinita né a bioconstrução sempre vai ficando uma obra infinita sempre tem uma coisinha para fazer toda a obra é ótima e a gente trabalha com hortas né para feiras a gente faz feira trabalha com frutas também vocês levam para uma feira na cidade? isso na cidade uma feira quinzenal aqui em vacaria mesmo isso aqui em vacaria e a gente ainda não está no World Packers mas a gente pelo instagram a gente sempre está respondendo ali então ali pelo arroba tear ponto para uma cultura chama nós ali se tiver interesse a gente sempre está recebendo pessoal ali e vamos lá é isso aí olha foi uma experiência muito legal para a gente né Thais? estamos sofrendo que tem que ir embora é estamos muito triste ali para ir embora deixa eu ver acho que está sujo aqui choveu na câmera voltei então tá gente muito obrigado por acolher a gente foi ótimo obrigado a família Catarina que esteve junto no curso de agrofloresta em clima frio e agora disse que vão montar a floresta lá no camping todo empolgado já queria fazer amanhã ele já me pisou no freio não é bem assim não posso sair fazendo já amanhã já damos umas dicas para ele já queria plantar tudo de uma vez tem que respeitar o tempo da natureza não é a hora que a gente quer tem que respeitar bom obrigado por ter visto o vídeo espero que tenham gostado e até o próximo tchau tchau